CAPÍTULO 382 – Conectando a Herança Tradução, Cabelos do Mal Revisão, Y. Jung A velocidade de Zaufeng naquele momento foi tão rápida que alguns lords verdadeiros nem conseguiram vê-lo claramente. A fada Bingwei foi praticamente espancada. A intenção de energia mental da terceira estátua dos céus era incrivelmente poderosa e, embora seu dono já estivesse caído, a intenção restante nela ainda tinha dado a Zaufeng um poder misterioso. Cada uma das estátuas de pedra representava um mito, um conto, uma lenda. Entre elas, havia várias de dezenas de metros, algumas de centenas de metros, e outras de dezenas de centenas de metros. As mais altas, as dez estátuas dos céus tinham quase três mil metros e, quando seus donos estavam vivos, seu poder era incompreensível, mesmo depois de suas quedas e da passagem do tempo. A figura atrás de Zaufeng era sem dúvidas, um das mais fortes. A figura de escamas azuis e pretas, era como um enorme vulto igual um demônio infernal, fazendo as outras figuras nas proximidades tremerem. Por exemplo, a figura da deusa do gelo da fada Bingwei continuava a tremer e seu poder diminuiu significativamente. Ridículo, esse bastardo realmente me... O rosto de fada Bingwei estava cheio de humilhação. Quando ela olhou para cima, ela estava no meio das pernas do jovem de cabelos azuis. Zaufeng nem sequer prestou atenção a ela, em vez disso, ele fechou os olhos, e em sua mente, todos os tipos de compreensão apareceu. Anexado à transferência de poder, incluíam informações e poder que eram centenas ou milhares de vezes mais profundas do que a herança do relâmpago. A sutileza disso era que, essas informações e poder estavam totalmente ligados aos gênios em que disseram, por isso, não importa o quão profundo fosse, eles poderiam compreender alguma coisa. Que intenção, habilidade de batalha e uso de força poderosa? Zaufeng apenas tocou uma parte das informações e já ficou atordoado. Era uma pena que, as informações restantes, poder e atributo não eram tão compatíveis com Zaufeng. Mas seu poder e aura ainda poderiam ajudá-lo a fortalecer sua consciência de energia mental. Em pouco tempo, o nível de energia mental de Zaufeng aumentou a passos largos, alcançado o ápice do rank místico verdadeiro. Dentro da dimensão do olho esquerdo O lago congelante começou a derreter e com uma leve ondulação de água, seu diâmetro foi estendido para 2,9 zangs, 8,8392 metros. O tamanho do lago congelante estava conectado ao nível de energia mental de Zaufeng. No rank humano verdadeiro o lago tinha o tamanho de um zang, 10 pés, no rank místico verdadeiro tinha 3 zangs, 30 pés, e ultrapassando os 30 pés de energia mental, provavelmente será o rank lord verdadeiro. Zaufeng descobriu fracamente que o olho espiritual de Deus e a figura da estátua dos céus atrás dele tinham alguma intimidade, como se eles viessem da mesma era. Zaufeng, seu bastardo sem vergonha O rosto da fada Bingwei estava vermelho da humilhação, então ela acerrou os dentes, até mesmo queimando seu ki espiritual verdadeiro, como uma lótus de gelo em chamas, disparando ferozmente em Zaufeng. Queimando o ki espiritual verdadeiro Zaufeng ficou chocado Essa lótus de gelo em chamas deu-lhe a sensação de que poderia destruir as suas pernas. Bã! Zaufeng deu um chute no belo rosto de Jade da fada Bingwei e sua figura perfeita foi enviada voando mais uma dúzia de metros enquanto ela cuspia um bocado de sangue no ar. Quando a fada Bingwei pousou no chão, em seu rosto tinha uma marca de pé, vermelha e ardente. Os gênios do dragão real na arena flutuante ficaram chocados. Eles viram a gênio incomparável, fada Bingwei, ser pisada e depois chutada no rosto por Zaufeng, sem nenhuma piedade. Se não fosse pela poderosa força da seita Palácio do Gelo Místico, por ter tentado me matar várias vezes, eu te mataria. Zaufeng estava completamente cansado e saltou de cima da fada Bingwei, e um lampejo de intenção assassina apareceu em seus olhos. A lótus de gelo em chamas criado a partir da queima do que espiritual verdadeiro da fada Bingwei lhe dava uma sensação perigosa. Bingwei, não seja precipitada! A rainha do gelo místico que está fora da arena antiga, rapidamente gritou. Ela viu o brilho de intenção assassina no rosto de Zaufeng e, se não fosse pelo fato de que ele estava calmo e não perdeu a cabeça, a fada Bingwei não acabaria simplesmente nesse estado. Neste mesmo tempo, O olhar da multidão caiu sobre ele e a figura da estátua dos céus de quase 3 mil metros de altura, que se destacava bem entre a multidão de gênios. As figuras atrás dos outros gênios do Dragão Real tinham apenas alguma dezenas ou centenas de metros. Mesmo a de Yutian Yol e Zauri o Fei tinham apenas uns 800 a 900 metros de altura. Isso significava que o aumento de força e quantidade de benefício obtida por Zaufeng era maior do que os dos outros. Esse Zaufeng, ele pode alcançar o primeiro lugar. Alguns espectadores não podiam deixar de especular. Olhando para a arena flutuante, a aura, a benção do dragão e a figura da estátua de pedra atrás de Zaufeng, juntas pareciam suprimir essa geração. Até mesmo alguns soberanos na plataforma de ouro tinham algumas dúvidas como, Zaufeng poderia mover a posição de primeiro lugar de Yutian Yol. Talvez. Esta conferência do Santuário do Dragão Real é muito estranha e o objetivo da última etapa não é competição pelo ranking. O vice-papa de pele bronze disse, perdido em pensamento. Zaufeng. Você realmente não me decepcionou. Yutian Yol riu em vez de ficar mal-humorado. Seu sangue parecia ferver e uma poderosa intenção de batalha surgiu dele e se fundiu com a figura de uns 900 metros atrás dele. Embora a figura por trás de Yutian Yol não fosse tão poderosa quanto a de Zaufeng, seu nível de energia mental e crença permitiram que ele fosse mais compatível com o poder da transferência de poder e, portanto, tivesse maior controle. Incomparável sob os céus. Yutian Yol voou e forçou todos os gênios próximos a recuarem. Com uma crença incomparável e intenção que cobria toda a arena antiga, ele ultrapassou mais de dez vezes a intenção de espada mais forte da Conferência do Santuário do Dragão Real. Com apenas essa intenção, ele poderia ferir gênios de primeira classe. Neste momento, Tantai Lan Yui, Xixing Tian, a fada Bing Wei e companhia ficaram atordoados. Ninguém teria pensado que a verdadeira força de Yutian Yol fosse tão forte ou recebesse um impulso tão grande com a transferência de poder. Ele tinha a habilidade para varrer o mundo e esmagar qualquer coisa em seu caminho com o mover de suas mãos. Não havia como se defender ou se retirar contra ele e, ele usou uma ofensiva sem comparação para esmagar todos em seu caminho. Diante dessa confiante crença, o coração de Xalfeng estremeceu e foi pressionado pelo oponente mesmo ainda antes do ataque se aproximar dele. Rei dos gênios incomparáveis desta era, venha! Xalfeng sentiu a estátua dos céus atrás dele dar-lhe um poder dominante. Vem! Ao mesmo tempo, um trono e um vulto de gelo apareceram atrás de Xalfeng. Desta vez, o vulto era maior e mais nítido. Ele também usava uma coroa e empunhava uma espada negra. Após a transferência de poder, a linhagem de Xalfeng obviamente se fortaleceu. Fúria do dragão de relâmpago e gelo Xalfeng gritou, seus cabelos azuis esvoaçaram quando a área circundante tornou-se envolto de ventos gélidos e relâmpagos furiosos que era o suficiente para matar os cultivadores comuns do rank místico verdadeiro. Um enorme dragão foi formado a partir dos ventos gélidos e relâmpagos furiosos, parecendo um pouco semelhante ao dragão demoníaco sob a figura da estátua dos céus, de modo que o poder do gelo e do relâmpago se tornaram mais caóticos. Incomparáveis sob os céus Fúria do dragão de relâmpago e gelo Duas forças aterrorizantes entraram em confronto com seu poder quase chegando ao ápice do ranklord verdadeiro, no qual enviou ondas e arcos de relâmpagos em um raio de 2 a 2,5 quilômetros. Ah! Gritos vieram da arena flutuante, pois alguns gênios desafortunados foram mortos ou feridos pelo choque desses dois. O choque entre os dois gênios incomparáveis deixou os outros gênios do dragão real assustados, então fugiram rapidamente. Os espectadores da arena antiga explodiram em discussão. Depois de enfrentar de frente o golpe de Yutian Yol, a figura de Zawfeng foi forçada a recuar algumas dezenas de metros, ó fazendo quase vomitar sangue. Afinal de contas, havia uma lacuna em seu cultivo e herança em relação a Yutian Yol e, se não fosse pela vantagem do poder da transferência de poder, ele não teria ficado com apenas ferimentos leves. Teng Yutian Yol recuou e sentiu dormência em seu corpo, incapaz de atacar pela segunda vez. Neste momento, os dois sentiram que seu adversário era problemático e não conseguiriam lançar um segundo ataque depois de algum tempo. Zawfeng chegou ao ponto em que ele pode bater de frente com Yutian Yol. O coração de Motiani ficou agitado. Inúmeros gênios do dragão real na arena flutuante estavam assustados, então se afastaram de Zawfeng e Yutian Yol, com medo de se envolverem. Veng De repente, um estranho tremor surgiu acompanhado de uma poderosa força de vontade, interrompendo a luta entre Zawfeng e Yutian Yol. A sétima estátua das dez estátuas dos céus deixou cair uma figura de 2,1 mil metros sobre Xinhvuhin. He he, mesmo que esse cara saia. Eu também irei relaxar os ossos. Um riso soou na cabeça de Xinhvuhin. Atrás de Xinhvuhin havia um daosta de manto roxo, como um selvagem um grô solitário, acima de sua cabeça havia três camadas de nuvens de chamas roxas e, sob seus pés, havia um enorme touro flamejante desconhecido. Sucesso Xinhvuhin finalmente revelou uma expressão alegre e rara. Em situações normais, por ele não ter um ótimo talento e não possuir linhagem, era realmente difícil para ele interagir e se comunicar com as dez estátuas dos céus. No entanto, com Xinhvuhin liderando o caminho, ele finalmente conseguiu se comunicar com uma, depois de tanta insistência. Quando Xinhvuhin recebeu a transferência de poder, a situação na arena flutuante mudou mais uma vez. A aura de Xinhvuhin aumentou para um nível não muito mais fraco do que a de Zaufeng e o Tianyong, mas ainda era muito mais forte do que os outros gênios incomparáveis. Confronto de Três Poderes Os soberanos na plataforma de ouro olharam com interesse. O vice-papa de pele bronze, que estava perdido em pensamentos, murmurou, esta terceira rodada não parece ser a determinada pelos rankings, mas é mais pelas bençãos. O que virá a seguir? Enquanto pensava, a arena flutuante mudou de repente. Ou Uma das projeções de herança gradualmente teve sinais de se materializar e estendeu uma porta virtual para a arena antiga. O que está acontecendo? Como a herança está se conectando tão rapidamente? A conferência do santuário ainda não terminou, mas uma herança se conectou. A arena antiga explodiu em comoção. Entendi, os rankings são basicamente decididos pela benção do gênio dragão da segunda etapa e, esta rodada é sobre a competição para entrar nas heranças. O vice-papa da Aliança do Santuário, de repente percebeu.